O side bending aqui no barrel, fortalecimento da cadeia lateral, fortalecimento dos oblicos, também é um exercício que a gente pode prescrever para o nosso aluno com hernia cervical. Ele vai levar as mãos entre a nuca e a cabeça, mantendo o crescimento axial, só tem que tomar cuidado para o aluno não forçar o queixo contra o peito durante o movimento. Inspirou, na expiração, sobe, crescendo a coluna, inspira, retorna. Solta o ar, inspira e retorna. Posso manter o tronco elevado, parou aqui, e fazer movimentação aqui do braço e retorna a mão de volta. Solta o ar, inspira e retorna. Então, é um exercício que trabalha bastante fortalecimento aqui da cadeia lateral, mobilidade da coluna e lateral flexão e pode ser feito para o nosso aluno com hernia cervical. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí